Começaram a criar essa sede da segunda moradia mesmo. A Casa de Praia deixou de ser uma casa com o pior eletrodoméstico, com um sofá velho. As pessoas começaram a cuidar, colocar uma boa internet, trabalhar dali. Ligamos um sinalzinho verde e falamos, cara, a gente pode construir. Com que dinheiro? Vamos lá, hoje eu tenho um grande projeto que eu tive a felicidade de criar junto com o Thiago, que o Brasil conhece como Thiaguinho, que é a Tardezinha, que foi realmente uma ideia que a gente teve que a gente nem imaginou que pudesse se tornar algo tão gigante e a Tardezinha se tornou o maior projeto de entretenimento do Brasil, com a maior turnê já da história, superando a turnê de Sandy Júnior. E aí a gente fala de superar não com ego ou com arrogância, muito pelo contrário, é porque eu acho grandioso o segmento que é dois homens pretos que criaram, é o segmento do pagode, que é um segmento originalmente, sabe, que vem da comunidade, que vem da periferia. Então acho que é motivo de orgulho para a gente. Tardezinha, que é esse grande projeto, a construtora Duy, que de fato se tornou hoje um grande negócio. A gente se tornou a principal construtora incorporadora de Pernambuco, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Nordeste. E rumo ao Brasil, porque a gente realmente é muito inquieto profissionalmente, a gente gosta de alçar voos cada vez maiores. Acabei de abrir agora uma clínica de lentes dentárias, então, que não tem desgaste no dente. Qual é a grande diferença dessa minha clínica, né? Que diferente de outras clínicas ou profissionais, que são dentistas ou clínicas ou de odonto, que para você colocar sua lente, você precisa desgastar o seu dente original. A nossa não, a nossa lente é uma tecnologia que você não precisa desgastar seu dente, então você faz ali o que você precisa fazer, encaixa a sua lente e você vai ter esse sorriso. A gente é uma empresa que já nasce com uma vocação de franquia, então a gente acredita aí que o investimento que a gente fez, tem um payback aí de um ano e meio a dois anos para essa grana que a gente colocou voltar, e a ideia é que a gente inunde o Brasil com essas clínicas, que elas são, na verdade, grandes módulos, né? Como se fossem containers. Hoje essas são meus três grandes negócios, e eu digo grandes negócios porque dois deles realmente já são negócios que me rentabilizam de forma expressiva, e a clínica que é o meu filho mais novo, é o meu primeiro negócio que eu abro e faço maduro, sabe? Sabendo exatamente o que eu quero. Há tempos atrás eu falaria, não, não vou abrir isso, primeiro eu vou azeitar para depois franquear. Eu falei, não, se eu preparo bem eu já posso abrir franquia, está tudo certo. Como que surge a ideia da construtora, né? Somos quatro sócios, eu, Abílio, André e Adailton. Abílio é um cara que sempre foi do ramo. Engenheiro, teve construtora, já está no ramo há 20 anos. André é irmão dele, mais jovem, mas já está no ramo há 12 anos. Adailton, ex-atleta de futebol, eu, ator. Aí você pergunta, como é que um ator e um ex-atleta abre uma construtora, né? Por acaso, eu e Adailton sempre tivemos, sempre flertamos no quesito empreendedorismo. A gente sempre gostou de empreender, a gente sempre teve negócios menores, negócios que não deram certo. E na pandemia, a gente olhou um para o outro, se viu numa situação extremamente de, sabe, a galera meio que sem grana, e a gente entendendo que as pessoas começaram a olhar para dentro, a segunda moradia começou a virar uma prioridade. Tem gente, inclusive, que até hoje não voltaram, pessoas não voltaram para suas casas. A gente foi vendo um movimento no Rio de Janeiro de muitas pessoas irem para a Serra para passarem a pandemia, quem tinha casa de praia na praia. Litoral pernambucano, e eu estou falando Porto de Galinhas, Muro Alto, Carneiros e Alagoas, já chegando em Alagoas, Maragogi, Japaratinga. A gente foi vendo um movimento das pessoas que tinham casa de praia irem para suas casas e passarem a pandemia, que a gente foi vendo que não tinha data para terminar. E a gente foi vendo um movimento muito grande e o desejo dessas pessoas. Os hotéis lá, lotados, nesse litoral sul de Pernambuco, e a gente olhou para a cara do outro e falou Cara, o que você acha de, de repente, a gente construir? Ainda tem terrenos aqui, a gente começa a construir esse movimento da pandemia. Um ano já de pandemia, a gente foi entendendo que as pessoas começaram a criar essa sede da segunda moradia mesmo. A casa de praia deixou de ser uma casa com o pior eletrodoméstico, com o sofá velho. As pessoas começaram a cuidar, colocar uma boa internet, trabalhar dali. A gente ligou, ligamos um sinalzinho verde e falou Cara, a gente pode construir. Com que dinheiro? Se a gente não tem dinheiro? Hoje a média de um terreno aqui beira-mar está 15, 20, 25 milhões. O que a gente faz? Temos amigos atletas de futebol, que vem muito do Adair Hilton, que são pessoas com fund, de fato. Pessoas que muitos deles jogam fora do país. Então, o dinheiro para eles quando fazem a matemática aqui realmente é quase que irrisório. Amigos que estavam na Inglaterra, amigos que estavam na França. Convidamos dois amigos da Inglaterra. Por acaso, são dois atletas. Um é o Ederson, goleiro da Seleção Brasileira. Outro é o Fernandinho, que joga agora no Atlético Paranaense. A gente falou para eles, cara, temos a ideia, temos o know-how. A gente não tem a grana para a gente comprar um terreno e a gente começar a construir. Eles dão tudo bem. A gente se torna sócio de vocês, dessas operações. Quando vocês tiverem perna para caminharem sozinho, vocês caminham sozinhos. Então, a DUI, ela nasce no caos que foi a pandemia. E é uma pena a gente ter passado e o mundo ter passado pelo que passou, mas eu também acredito que a pandemia serviu para a gente se mexer e sair dessa zona de conforto. Talvez, se ela não tivesse acontecido, a gente estaria aguardando ela passar para a gente seguir com a nossa vida. Mas a DUI, ela nasce dessa forma. Hoje, a nossa atuação, como eu falei, é no litoral sul de Pernambuco, Porto de Galinhas, Carneiros, e agora a gente está chegando em Alagoas, que fica coladinho ali nessa região de Pernambuco. É uma empresa que tem três anos e meio e a gente está hoje com oito canteiros de obra, ou seja, construindo oito empreendimentos, mais doze lançados com Land Bank de mais oito. Ou seja, a gente tem aí quase trinta empreendimentos pelos próximos dois anos para construir e performar, sendo que hoje a gente já está com oito em construção. Entrega a primeira chave agora em junho, a segunda chave em outubro, de dois empreendimentos, e a partir do ano que vem a gente começa uma escadinha. Uma empresa que tem crescido muito, a gente lançou no passado 2.3 bi de VGV. É um número realmente expressivo para a idade da empresa, mas é do tamanho da nossa vontade de crescer cada vez mais e por isso que falar de investimento para mim é muito importante dentro do ecossistema que a gente tem vivido hoje. E eu falo da construção civil, eu falo do imobiliário, porque se tornou um grande canal de investimentos para muitos clientes. A gente já tem, nesses três anos e meio, 2.500 clientes, que é um número realmente muito significativo para o tempo de empresa que a gente tem. Em breve a gente está chegando no nosso 28º, que a gente lança pelo menos dois empreendimentos por ano. Lançamos um já no início do ano, no segundo semestre a gente vai lançar outro. A gente está agora se associando com um grande grupo do Brasil, porque a gente entende que a gente está num tamanho, mas se a gente quiser crescer, às vezes a gente precisa de fato se juntar a grupos maiores ou grupos do nosso tamanho, esse grupo é maior do que a gente e eles se interessaram demais de a gente fazer essa fusão para que a gente decolhe junto. Mas números que eu posso dizer, seria isso assim, é uma média de 40 a 20 vendas por mês, então a gente vende uma média de 45 a 48 milhões por mês de apartamentos, são números bem interessantes assim. Porém, sem juízo, isso tudo, nada disso acontece. Pois é, isso é uma loucura, porque me perguntam realmente como surgiu a ideia da Tardezinha e ela foi num papo de dois amigos bebendo um vinho em casa. Tiago, na ocasião, tinha recém-casado com a Fernandinha, estava morando no Rio. Eu sou muito amigo deles dois, eu que apresentei o casal, então a gente sempre teve uma relação muito próxima. E a gente batendo um papo, Fernanda estava viajando com a peça, a gente batendo um papo na casa do Tiago, o Tiago falou para mim, irmão, eu vou ficar 12 domingos no Rio, porque eu vou ser júri de um programa de música na Globo. Eu falei, cara, que legal. E a gente continuou batendo papo e bebendo vinho. Por isso que eu acredito muito que o vinho foi a nossa inspiração. Eu acho que boas ideias surgem em mesas de bar. Papo rolando, papo rolando, ele pô, 12 domingos em casa. Eu falei, pô, a gente tinha que fazer alguma coisa, Tiago. Sei lá, a gente fazia uma roda de samba, juntar uns amigos. Ele, cara, vamos fazer isso. Eu falei, vamos embora. Mas a roda de samba, juntar os amigos, era de fato a gente convidar alguém ali do Rio que tivesse uns instrumentos de samba, a gente bater um papo, tomar uma cerveja, cantar e o Tiago ir para o programa. Isso aconteceria domingo. Aí o Tiago, pô, irmão, mas aí eu vou cantar. Eu falei, não, Tiago, esquece isso. Não é trabalho, não. É para a gente bater papo e você depois ir para a Globo. Ele falou, tá tudo certo. E no dia seguinte eu liguei para o Tiago e falei, irmão, quanta gente conversou sobre algum projeto? O Tiago, não, pô, não falamos sobre nada disso, não. Eu falei, eu devo estar viajando realmente, porque eu acordei aqui pensando, pô, parece que eu combinei alguma coisa com o Tiago. Enfim, desliguei. O Tiago vai, me liga minutos depois e fala, irmão, não, você falou sim, da gente fazer uma roda de samba, mas é uma loucura a gente fazer uma roda de samba. Eu falei, pois é. Tiago, mas vem cá, e se de repente a gente fizer uma roda de samba, sei lá, convidar alguns amigos, como eu falei. Sei lá, não precisa nem cobrar ingresso não, mas a gente bota uma cerveja, a galera vai tomar uma cerveja lá e depois você vai para a Globo. Ele falou, cara, tá tudo certo, então vai ser um pouco maior. Eu falei, é um pouquinho maior, mas o maior para 20, 30 pessoas. Ele falou, perfeito, mais do que isso eu não preciso. Eu vou estar domingo mesmo de bobeira em casa. Eu falei, tranquilo. Naquele momento o Tiago desligou o telefone, eu fui liguei para um amigo meu e falei, cara, e se a gente fizer um projeto de samba com o Tiago? Um grande amigo meu, que vem a ser meu sócio na tardezinha, o Renan, ele falou, irmão, para mim não faz sentido porque eu adoro o Tiago, mas ele é muito popular. E aí, hoje a minha agência tem feito eventos para um evento um pouco mais premium, menos popular e tal. Eu falei, ah, tá tudo certo. Nessa hora foi um banho de água fria que eu tomei e falei, eu não sei fazer isso. Eu não sei levantar o circo. Eu sei ali administrar, fazer o que eu posso fazer, mas fazer, produzir, eu não sei fazer. Eu não sabia fazer há 10 anos atrás. 20 minutos depois, literalmente, a gente fala isso no documentário da tardezinha, o Renan me liga e fala, tá de pé o convite? Eu falei, tá. Ele falou, talvez a gente esteja diante do maior projeto de entretenimento do Brasil. Ele falou isso há 9 anos atrás. E se a gente se tornou, 8 ou 9 anos depois, o maior projeto de entretenimento do Brasil. Então ele nasce assim, numa conversa totalmente despretensiosa com um amigo, com o Tiago. A gente fez a primeira edição no Rio. Seis meses depois, a gente começou a viajar com a turnê. Ano passado, por exemplo, a gente fez 31 edições, sendo duas fora, Miami e Lisboa, e as outras aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, pra variar, São Paulo sempre dando um show. A gente abriu uma data, esgotaram 35 mil ingressos em menos de meia hora. Tivemos que abrir data extra. Final do ano, a gente fez no estádio Neoquímica, o estádio do Corinthians. Acho que foram dois dias também, porque um dia não suportava. 45 num dia, 45 no outro. É assim, é inacreditável o tamanho que a tardezinha se tornou. Os números que ela atinge, sabe? Números de fãs. Ano passado foram 750 mil pessoas que passaram pela tardezinha. Uma receita também muito expressiva, sabe? Financeiramente falando, geramos mais de 4 mil empregos diretos. Ações sociais, que está dentro do DNA da tardezinha. Famílias que a gente atende, enfim. Agora, inclusive, a gente fez uma ação no Brasil inteiro de Páscoa. Distribuímos mais de 3 mil ovos de Páscoa, enfim. É um projeto que era uma festa e se tornou um grande negócio. Eu sou de uma família muito simples e isso, por si só, já faz com que eu tenha certeza de que eu nunca tive uma relação com dinheiro. Com educação financeira, por exemplo. Que a gente hoje apelida carinhosamente de educação financeira. Eu nunca tive dinheiro na minha casa, muito pelo contrário. Ele sempre foi ligado a problema. Minha mãe queria para fazer a unha, meu pai não tinha grana. No final de semana, minha mãe queria, sei lá, fazer alguma coisa, o cabelo dela. Levar a gente para unçar fora, alguma coisa. O dinheiro sempre foi mal dito, de mal falado, né? Dentro da minha casa. Então, nunca foi algo de... Dinheiro era uma coisa que não se tocava no assunto. Pelo contrário. A gente sempre tocou no assunto do dinheiro, mas ele sempre de forma ruim. Então, eu cresço com essa referência. Ou seja, eu sou um cara que não tenho... Quando eu começo a ganhar dinheiro, eu não tinha a menor habilidade com dinheiro. Porque eu não tive o histórico de alguém sentando comigo e falando... Olha, quando você ganhar isso, você precisa fazer isso. Se você ganha muito, segura. Se você ganha pouco, segura. Porque daqui a pouco você vai precisar. Eu nunca tive isso. E hoje eu vejo o quanto que isso me fez falta durante muitos anos. Tive que aprender na raça, né? Tive que aprender na marra. E é muito mais difícil você trocar a roda do carro com ele em movimento. Eu não sabia absolutamente nada do que eu ia fazer com o meu dinheiro. Então, eu ganhava o dinheiro. Da forma que ele entrava, ele saía. E aí, hoje, né? Vinte anos depois, eu olho. Quase vinte anos depois, eu olho e falo... Meu Deus, como o meu dinheiro... Que era um dinheiro relativamente legal, bacana. Era uma grana pra um menino de vinte e poucos anos, né? Um jovem ali, adulto, já de vinte e dois anos. Mas começando a vida. Investimento foi algo que eu fui pensar... Depois de muito tempo. Primeiro que a minha profissão sempre foi uma profissão que... Enquanto você tá trabalhando, você ganha grana. De repente, você fica oito, nove, dez meses, um ano e meio sem trabalhar. Aquela grana que você segurou, você precisa estar pagando o seu aluguel, pagando a sua prestação, enfim, vivendo. Então, até pra você guardar o dinheiro, era uma coisa relativamente difícil. Então, o investimento foi uma coisa que foi entrar na minha vida, começar a pulsar na minha veia há pouquíssimo tempo, diga-se de passagem. Porque também foi há pouquíssimo tempo que eu consegui e comecei a estruturar a minha vida, inclusive a financeira. Opa, esse dinheiro vai pra cá, esse dinheiro vai pra lá. Errei muito, tropecei muito e tenho que vigiar. Porque se você vacilar, você faz um negócio errado, né? Dinheiro é muito fácil de você mexer de forma errada com ele. Eu gosto muito do físico, né? A construção civil é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado. Eu imaginei que o primeiro volume significativo de dinheiro eu compraria um apartamento e aquele apartamento eu poderia comprar à vista, vender ele por um outro preço, comprar numa oportunidade, que foi o que eu fiz, vender por um outro preço, depois, enfim. O imobiliário, ele sempre me pegou muito, assim. Eu sempre fui um cara que gostei de alocar dinheiro em apartamento, literalmente falando. Hoje eu tenho uma construtora e eu acho que isso, essa minha vocação, eu diria, mas esse meu desejo de sempre mexer com construção civil, a margem sempre foi uma coisa que muito me... Eu ficava pensando, isso dá uma margem de lucro disso, a rentabilidade é essa. Isso... Opa, peraí, esse negócio aqui tem uma margem de lucro maior, uma rentabilidade maior. E assim, isso tudo já começando em paralelo com a minha profissão. Eu, enquanto ator, percebi que a vida de ator não me daria a vida confortável que eu gostaria de ter. Então eu precisaria ramificar, precisei ramificar. Eu acho o maior barato quem só trabalha como ator e tá tudo bem. Mas eu falei, eu acho que eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro. E ganhar dinheiro aqui, pra mim, tem um limite. Quero ir pra outras vertentes. O imobiliário sempre foi uma coisa que me pegou muito, assim. Mas eu sempre fui um cara que gostei de mexer com milhões de coisas, sabe? Pegava uma grana de um trabalho e colocava ali num banco com uma taxa XYZ de rendimento. Eu sempre gostei de saber que tem um dinheiro ali, sabe? Parado. Parado é uma loucura, né? Que jamais a gente vai deixar, ou deve deixar dinheiro parado. Mas ele ali, que seja um socorro, um SOS, meu. Por muitas vezes eu não consegui. Muitas vezes eu tive que raspar esse SOS. Pela vida, né? E hoje eu torço pra que eu nunca precise, de fato. Por isso que eu busco sempre tentar ter inteligência de investimento. A minha infância foi uma infância muito feliz. Eu cresci numa comunidade, numa periferia de São Gonçalo. Que é um município gigantesco que fica no Rio de Janeiro. Eu brincava na rua. Eu... amigos. Minha casa era do lado da casa de um grande amigo meu. E a gente tinha o costume de um chamar o outro pelo muro. Coisa que a gente não vê mais hoje, né? Era uma infância típica de um menino que cresce numa comunidade do Rio de Janeiro, assim. Mas com todo... com todas as questões que existem numa comunidade também. Eu fico me perguntando hoje como que, inclusive, o teatro entrou na minha vida, né? É porque eu não sou... Eu cresci num lugar onde não tinha projetos sociais, não tinha nada. Realmente eu acho que a arte nasce dentro da gente. Mas eu era um menino, filho do seu Antonino e da dona Regina. Que adorava brincar na rua. A rua era a minha segunda casa. Por vezes eu acho até que era a primeira, porque minha mãe sempre me encontrava na rua. A minha casa era uma extensão dela. Que isso também é uma coisa que eu sinto e sofro muito hoje. Parte das pessoas hoje moram em um apartamento. E apartamento tem essa limitação. Então a minha casa... o portão da minha casa vivia aberto. As pessoas entravam, a gente saía. E tinha essa relação da rua ser realmente o quintal da nossa casa. A minha rua era uma rua de muitos meninos, muitas meninas. Éramos todos muito amigos. E era brincar de queimado no Rio. A gente chama de queimado. Brincar de pique-esconde, que seja. De bola. Eu sempre fui apaixonado. Um dia sonhei, inclusive, em ser jogador de futebol. Não sei em que momento insano da minha vida eu pensei isso. Porque eu não tenho talento nenhum. Foi uma infância num bairro simples, porém que eu trago somente boas lembranças. Eu não tenho nada que você possa me perguntar. E aí, Rafael, o que você não curtiu? A minha infância foi incrível, eu viveria tudo de novo. Gostaria até que meu filho e meus filhos vivessem um pouco, ou sentissem um pouco do prazer que eu sentia na minha infância, na minha passagem, nessa vida que realmente já se vão muitos anos. Eu tinha esse sonho, o sonho de criança. Como toda criança que sonha em ser alguma coisa. Bombeiro, jogador, professor, médico. Mas a arte, ela sempre esteve próxima de mim. Eu sempre fui um cara muito apaixonado por teatro, muito apaixonado por filme, novela. Eu sempre gostei muito de assistir. E eu lembro a primeira vez que eu fui numa peça de teatro. E nesse dia ligou um botão em mim. Eu falei, caramba... Eu acho que eu quero fazer isso na minha vida. Mas eu era muito novo, devia ter ali meus sete, oito anos. E aí depois tive a oportunidade de ir num outro espetáculo, Pequeno Príncipe, nunca mais vou esquecer. Já devia ter ali meus doze anos. Foi ali que eu olhei e falei, não, que sonho louco que eu tenho de ser ator. Eu jamais vou conseguir fazer isso. Porque eu lembro que o ator que fazia o Pequeno Príncipe, ele ficou, sei lá, uma hora e vinte, uma hora e meia no palco, e ele não esquecia o texto. Eu falei, mas eu vou esquecer se eu fizer isso. Porque eu não conseguiria nunca gravar, decorar esse tanto de texto. É uma loucura que eu sempre fui um cara que sempre tive muita facilidade pra decorar texto. Mas foi nessa época, assim, ali com doze anos, eu falei, eu gostaria de ser ator. Isso foi acontecer anos depois, quase dez anos depois que eu comecei a estudar teatro. Minha mãe diz que desde sempre eu faço peças de teatro, eu gostava de encenar pra família. Quando minha mãe me contou isso, eu falei, então realmente já era uma chavezinha que já estava dentro de mim. Como eu falei, do lugar que eu venho. Muitas comunidades do Rio têm projetos sociais, então hoje você vê muitas crianças que fazem teatro, aula de música, artesanato, enfim. Na minha comunidade não tinha isso, então era um sonho realmente muito distante. E aí se você me pergunta se eu já pensava em negócio ou empreender ou ter alguma coisa, não. Não mesmo assim. Mas com meus dezesseis anos eu comecei a olhar e falar, caramba. Eu comecei a despertar interesse por pessoas que tinham negócios. E eu lembro bem que eu encontrei, hoje ele se tornou um grande amigo meu, Marcos Boaz. Eu lembro que eu encontrei ele ali com meus dezoito, dezenove anos. E ele meio que era um ídolo meu, que eu vi ele fazendo algumas coisas. E aí eu lembro que eu parei ele e falei, eu gosto muito do que você faz, eu te acho um cara incrível, eu vejo seus negócios. Anos depois a gente se tornou amigo. E é muito louco isso, a gente quase se tornou sócio inclusive de um negócio. Mas essa época, com os dezesseis ou dezessete anos, foi quando eu comecei a virar a chave pra querer flertar com a vida dos negócios. Eu tenho um conceito de fama, né? Fama pra mim é o Pelé. Fama é o Neymar, fama é o Ronaldinho, o fenômeno. Fama é a Oprah. São pessoas que em qualquer lugar do mundo vão saber quem eles são. Mas não dá pra negar que eu sou uma pessoa realmente muito conhecida e tem uma certa... Vou apelidar carinhosamente de fama mesmo, eu achando realmente controvérsia essa palavra que algumas pessoas utilizam aí. Mas eu me dei conta quando as pessoas começaram a me chamar pelo meu nome. Isso foi uma... inclusive foi um processo. Eu lembro que a Jaqueline, minha agente, ela falou uma coisa muito interessante. A gente fez a primeira novela, a segunda, a terceira... Aí na quarta ela falou, Rafinha, as pessoas ainda não te conhecem pelo seu nome. É o nosso próximo passo. Dito e feito, eu fiz uma novela chamada Tititi, que foi realmente um grande sucesso. E aí, a partir dessa novela, as pessoas começaram... Zulu! Rafael Zulu! E aí eu ouvi, eu falei... Ih, gente! Esse cara sou eu! Então, de alguma forma, foi nessa fase, assim. Aí eu tô falando há mais ou menos uns 13, 14 anos atrás. Então, eu acho que o fato de eu fazer uma novela atrás da outra fez com que eu me tornasse essa pessoa realmente muito conhecida. Mas foi especificamente nessa novela Tititi. A partir dela, as pessoas começaram a me reconhecer pelo meu nome. Eu consigo levar o ator, ele... A arte, ela mora dentro de mim e ninguém tira e eu não permitiria que ninguém... Eu não permito que ninguém toque nessa arte que tá dentro de mim, né? Então, tudo que eu faço, eu levo a minha arte. Eu levo o meu ator. Eu levo a desenvoltura que eu tenho, a minha comunicação. Então, essa pergunta sendo muito direto, talvez a arte seja algo que me pulse ali, o que não diminui o meu amor e o meu afeto por todas as outras coisas que eu faço. Mas como eu consigo levar a minha arte pra uma apresentação que eu vou fazer de um novo empreendimento, eu levo um pedaço do Rafael, o ator, com carisma, com a desenvoltura, com a comunicação. Mas, realmente, se eu puder escolher uma dessas, pergunta realmente difícil de responder, a arte, ela realmente é que me arrepia. Eu fui ter contato com o dinheiro muito tarde, quando eu tive, eu me embaralhei com ele, eu não sabia como lidar. Eu acho que a inteligência financeira é exatamente o oposto disso, é você poder ter a possibilidade de gerir seu dinheiro de forma correta, sabe? Você poder pegar, ainda que seja, e aí eu não tô falando de volume, né? Muito pelo contrário, porque quem tem inteligência financeira, com o que ganha consegue se resolver, pagar suas contas e ainda guardar alguma coisa. Eu acho que é você saber realmente com o que você tem, saber onde alocar, de que forma usar, seja pouco ou seja muito, seja a curto prazo ou a longo prazo. Eu acho que inteligência financeira é você saber, de fato, utilizar bem o que você tem, o seu dinheiro, seja o que for.